Primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo nº 6, de 2017, acresce parágrafo ao artigo 26 da Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais relativamente às calçadas, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Projeto em discussão. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo aqui, o pessoal também que está assistindo em casa nesse momento, para ver a importância desse projeto. A lei é justificativa do projeto. Temos observado em vários locais da cidade que a implantação de faixa de travessia dependece, tem corrido 100 correspondentes. Rebaixamento das calçadas e que, se dúvida alguma, não estende as necessidades das pessoas portadoras de deficiência, totalmente o escadeirante. Então, para que realmente seja garantida a mobilidade das pessoas, é que apresentamos o presente projeto de lei complementar. alterando o Código de Norma, Postura e Instalações do Município Disciplinar, que é, inteiramente, a pintura de faixa de PDS deverá ocorrer o rebaixamento das calçadas do correspondente trecho ao nível do leito carrossel da via pública. Esperamos, após que esta proposta remeaça o apoio à aprovação dos nobres pares, pelo que, principalmente, agradecemos Câmara Municipal, 8 de junho de 2017. Esse projeto é um projeto que é o seguinte. Se vocês, não precisa ser o vereador, mais a população da cidade de Jacareí, estando andando para a cidade, vocês veem que estão, na gestão passada, essa faixa aqui, ela foi feita lá no Parque Minha Lua. Aí eu quero mostrar aqui, para puxar, essa foto, fazendo um favor? Fazendo um favor, essa foto aqui? Ou é aqui que mostra? Eu acho que é aqui. É? Não, aí não vai aparecer. Então, essa faixa aqui, ela foi feita em frente da Igreja Católica, sem não rebaixar a guia. Aí, quando a gente vai atravessar, o pedestre vai atravessar, além de todo, está correndo o perigo que não tem a lombada, mas aí, quando ele vai colocar o pé, pode passar o carro e bater, levar um acidente. Então, tem que ser rebaixada a guia. E não está passado. Agora, vamos nessa faixa aqui. Faixa de pedestres na Rua 15 de Novembro, bairro centro. Isso aqui fica em frente ao fórum, aqui, por favor. Isso aqui eu já mostrei no passado, há muito tempo. não fizeram nada até hoje. Olha a situação dessa faixa aqui. E ali é onde que vem gente de prefeituras, vem gente para a Câmara Municipal, fora, para tudo quanto é lugar. mas aí não fizeram nada. E esta faixa aqui, faixa de pedestres na Avenida 9 de Julho, bairro centro. Pegaram a mesma do passado, do passado, entraram e faziam a mesma coisa aqui na cidade de Jacareí. Olha para você ver onde está errado. aí. Então nós não podemos pegar o erro do passado. Nós temos que fazer agora. Agora fizeram essa faixa aqui na 9 de Julho? Olha para vocês ver a faixa. Estão fazendo faixa na cidade de Jacareí, sem o rebaixamento das guias. Calma aí. Não é para amanecer o erro passado. é para se renovou a Câmara Municipal. E se mudou de prefeito, e se mudou de secretário, e nós temos a mobilidade urbana, é para isso. Será que não entenderam nada até agora? Aí que eu digo para vocês. Isso aqui não é só o vereador que se enxerga. Todos estão enxergando que está errado. Aí vamos tocar um cadeirante e vai passar por ali. Só que a hora que ele chega na... Se tem a faixa pronta, a hora que ele chega na guia, ele não tem aonde ir. Aí é aonde que corre o perigo. E cada pessoa que é... Que ele é o idoso, o cadeirante, a mulher gestante, a mulher levando as crianças, se leva a um acidente, é mais um que fica doente na Santa Casa. E é mais um que vai para a Santa Casa. Então, isso aí é um problema até de saúde. De uma coisa eu passo para a outra. Problema da saúde isso aí. Chega lá, fica lá quebrado na Santa Casa, porque continua o mesmo erro do passado. Eu gostaria que os vereadores prestassem atenção aqui do que eu mostrei as fotos, olhassem bem o projeto e pedirem um voto favorável, que vocês votem favoráveis, para o povo da cidade de Jacaria, para amanecer, tendo uma segurança totalmente na nossa cidade de Jacaria. Peço o voto para todos os vereadores desta Casa eleitos pelo povo. Peço o voto favorável. Esse voto é do vereador Valmir do Parque Menor. Sou eu mesmo que estou falando aqui. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Queria aqui comentar o Valmir, que foi autor do projeto. E o vereador Valmir, com toda a simplicidade, veio aqui falar sobre um tema importante que é a acessibilidade. Eu falo, Valmir, para você que esse projeto é importante para a nossa cidade, porque vai ajudar a gente a melhorar esse projeto que foi criado de lombadas elevadas. Eu penso que isso que você está colocando aqui é um reclamo de muitas pessoas, porque ao atravessar a lombada elevada com seus veículos, algumas até ficaram fora do padrão. Eu acho que ideias boas precisam ser aperfeiçoadas. E esse aqui é o caso. É verdade que muitos pedestres elogiam as faixas elevadas, porque garante a segurança na travessia das vias, mas é também momento de a gente aperfeiçoar essa ideia. E quando o vereador Valmir propõe esse projeto, eu vejo que a oportunidade, como bem lembrado aqui pelo Valmir, foi criada a Secretaria de Mobilidade Urbana para pensar nessas questões, fazer com que a nossa cidade propicie cada dia mais uma mobilidade urbana para os pedestres, para os veículos. E nesse caso aqui, a reclamação que a gente recebe muito são de motoristas, de veículos, e algumas que foram criadas, vereador Valmir. Aqui perto do Largo do Riachuelo, é uma que os motoristas têm sempre questionado, tem lá na 9 de julho também, os motoristas têm questionado com relação à altura dessas lombadas elevadas. E na verdade, o que o vereador Valmir traz aqui, é que quando for construída uma lombada elevada, que a guia seja rebaixada, e não a lombada elevada ao patamar da calçada, o que você resolve o problema do pedestre, mas você cria um problema para os motoristas que trafegam nessas vias urbanas. Na verdade, o ideal, vereador Valmir, era até que a gente não precisava colocar a lombada elevada, não é isso? Se houvesse o respeito às faixas de pedestres, sem precisar elevar, era a melhor forma, vereador Derbal. Eu tenho andado por essa cidade e ando também de veículo, evidentemente, e a gente percebe que onde há lombada elevada, há maior respeito por parte do motorista em parar o veículo. Onde a lombada, a faixa de pedestres, não é elevada, ela é, portanto, só horizontal, há um menor respeito. Portanto, eu acho que essas lombadas elevadas, elas precisam ser ampliadas e aperfeiçoadas. Na semana retrasada, eu fiz aqui uma indicação para que a gente pudesse levar essas lombadas elevadas à frente de escolas. Isso é importante, porque hoje a configuração da família mudou. Muitos idosos, avós, avôs, levam as crianças até a escola. E se você tem uma faixa de segurança na travessia do pedestre, a gente vai propiciar o quê? Segurança nessa travessia. Portanto, vereador Valmir, tenha o meu voto favorável. É um projeto que demanda duas discussões se tratar de uma alteração em lei complementar. E lei complementar exige dois turnos de votação, mas já quero antecipar o meu voto nessa primeira votação e na segunda é favorável o seu projeto. E parabéns pela nobre iniciativa, vereador Valmir. O projeto continua em discussão. A gente tem que ser favorável a um projeto desse devido à importância da acessibilidade do nosso município. Então, ainda mais numa faixa local que é de passeio, de passagem do pedestre, é mais que justo que tenha essa acessibilidade prevista. Então, parabéns, vereador Valmir, por essa iniciativa e o projeto continua em discussão. Senhora da Presidente, eu queria dar minha contribuição daqui mesmo, parabenizar também o vereador Valmir por esse projeto, eu acho que é muito importante. E aqui nós temos a Secretaria de Mobilidade Urbana, que eu acho que é importante a gente começar a cobrar. e aqui na nossa cidade nós sabemos a dificuldade muito grande que é. Eu sou motorista nessa cidade há 26 anos e aqui nós temos que discutir também os pontos de ônibus aonde não tem sensibilidade para que os cadeirantes possam pegar os ônibus. A dificuldade é muito grande. Vou dar um exemplo aqui à Praça Conde Frontin, aonde ficou muito alto ali aquele degrau e o motorista ele tem que sair fora do ponto para pegar o cadeirante porque não tem local de pegar o cadeirante. Aqui na Telefônica também é outro ponto que ficou muito alto e todo mundo sabe para o cadeirante subir no ônibus o degrau tem que abaixar até embaixo e isso já causou um monte de transtorno para os motoristas que tiram o ônibus fora do ponto e várias multas em cima dos motoristas por estar pegando passageiro fora do ponto. Então, acho que a gente tem que cobrar isso. A gente vê várias calçadas que não têm sensibilidade e é uma dificuldade danada para os cadeirantes que estão andando as pessoas com deficiência. Eu acho que isso que é importante e eu queria até colocar aqui em uma praça que foi recente reformada ali na Secap a Praça Ailton Sena. Essa praça acabou de ser reformada no dia que estava a reforma. Eu estive lá e me deparei com algumas irregularidades nessa praça onde existe o local dentro da praça de entrar com o cadeirante o cadeirante passar uma mulher grávida com carrinho e tudo mais. Tem um local a calçada de passar mas o degrau o meio fio ainda existe naquele local e infelizmente ali existem várias barras atrapalhando ali não tem como o deficiente passar. A gente até conversou com o pessoal que estava limpando lá da da Bietal e tudo mais para ver se naquela reforma já tirasse ali aquelas barras para facilitar para o cadeirante passar mas infelizmente até agora não foi retirada as barras de cano que está naquele local então a gente acha um absurdo aquilo ali então são coisas que eu acho que a gente tem que cobrar para melhorar o acesso a pessoa com mobilidade para estar andando eu acho que é uma cobrança que todos nós temos que fazer e a gente depara isso por todos os lugares que a gente vai por isso eu queria parabenizar aqui o vereador Valmir por esse projeto que eu acho que vai ajudar muito e que a gente fiscalize e cobre da mobilidade urbana melhorias aí nesses locais onde tem a mobilidade projeto continua em discussão senhora presidente eu quero aqui também contribuir com esse projeto e aonde o vereador Valmir do Parque Minha Lua ele ele diz aqui acrescendo aqui um parágrafo único que diz nos locais onde foram implantadas faixas de travessia de PDS no trecho correspondente primeiramente as calçadas deverão ser rebaixadas ao mesmo nível do leito carroçável da via pública bom perceba o seguinte que isso daqui vereador Valmir é interessante como é que pode a pessoa ter que fazer uma lei para que isso seja respeitado olha a situação que a gente muitas das vezes enfrenta eu me recordo que na gestão anterior eu fiz aqui um projeto de lei juntamente com a vereadora que passou por essa casa a vereadora Annalino que aonde nós estabeleceríamos um sinal do PDS para que quando ele fosse atravessar a faixa de PDS ele acenasse com o braço e aí isso ia sinalizar que o carro teria que dar preferência para o PDS quer dizer seria uma segurança maior para o PDS mas infelizmente na ocasião foi vetado pelo prefeito Hamilton esse projeto e acabou não sendo aprovado então fica aqui também as minhas lamentações com relação a isso porque eu acho que se a proporcionar uma segurança também para o munício como a gente está dizendo aqui na questão da faixa de PDS até porque eu já já presenciei isso a pessoa está lá na beira da faixa de PDS e está atendendo o telefone você não sabe se a pessoa vai atravessar se a pessoa não vai atravessar e já aconteceu de eu parar a pessoa virar as costas e não atravessar a faixa de PDS e eu falei nossa que coisa como diz a garotada trollou eu então são coisas que acontecem mas acima de tudo a segurança do PDS e também a questão do vereador Valmir quando coloca esse projeto nobre aqui para votação a questão dos cadeirantes é isso né Valmir vai ajudar muito também os idosos com rebaixamento de guia enfim com certeza absoluta esse projeto aqui terá tem o meu apoio e parabéns Valmir pela propositura o projeto continua em discussão eu só gostaria de salientar antes de passar para a votação desse projeto que o projeto número 22 que cria lá o gabinete prefeito houve um equívoco porque a presidente não vota nesses projetos e falaram o meu nome e eu fui favorável então agora estou fazendo a correção então o projeto ele foi aprovado o projeto do executivo número 22 ele foi aprovado com 10 votos favoráveis e 2 contrários fazendo a retificação aqui para os ouvintes da TV Câmara agora sim vamos então a votação do projeto da forma nominal como vota vereador Abner de Madureira favorável como vota vereador Aderbal Sodré favorável como vota vereador Arildo Batista justificando meu voto parabéns Valmir na verdade a gente vem reafirmar uma questão que como a gente conversava aqui no paralelo são coisas óbvias que já deveriam ser executadas na prática mas nós sabemos que nem sempre é assim e aí às vezes a gente precisa dar uma reforçada e aí você muito bem observou aí acho que isso agora colocando na lei a gente tem mais condições de exigir porque cobrar a gente já cobra bastante certo então sou favorável como vota vereador Fernando da ótica original favorável como vota vereador Juarez Araújo favorável como vota vereadora Lucimar Ponciano é justificando como é de código de postura nesse a presidente vota sou favorável como vota vereador Luiz Flávio favorável como vota vereadora doutora Márcia favorável como vota vereador Paulinho do Esporte favorável como vota vereador Paulinho dos Condutores sou favorável como vota doutor Rodrigo Salomão favorável favorável homenagem meu voto é favorável como vota vereadora Sônia Patas da Amizade favorável como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua quero agradecer aos vereadores que votaram favorável e meu voto também é favorável primeira discussão do projeto de lei cumprimentar do legislativo número 06 8 de junho 2017 acresce parágrafo 1 do artigo 26 da lei cumprimentar número 68 17 de dezembro 2008 que dispõe sobre os códigos de normas e posturas e instalações municipais relativamente às calçadas autor vereador Valmir do Parque Meia Lua a primeira discussão a primeira votação do projeto foi aprovado com 13 votos favoráveis próximo projeto né